Música Mais de 60 crianças e adolescentes participaram esta semana da segunda edição do Festival de Westling do projeto Me Empodera. O encerramento do evento ocorreu na arena que leva o nome da idealizadora do projeto, a lutadora Aline Silva. Segundo ela, o objetivo é promover a igualdade de gênero através do esporte, para que os jovens saibam que podem escolher ser o que quiserem. Acho que quando a gente fala de Me Empodera é falar sobre oportunidade. Eu, através desse projeto, tive minha vida transformada. Eu fui viajar ao mundo, fiz faculdade, fiz pós-graduação, hoje sou vice-presidente da Confederação Brasileira, tenho título mundial, olimpíada. Eu falo tudo isso para a pessoa ter ideia do quanto o esporte impactou na minha vida. E é um esporte de luta que muitas vezes a sociedade acredita que não é coisa de menina. Se eu não tivesse sido encorajada, e eu não fui tão encorajada por toda a sociedade, que diziam que esse negócio de luta não era coisa de menina. Eu tinha que ter sido teimosa, fui muito teimosa para me manter no esporte. E se eu não tivesse sido teimosa, eu hoje não estaria aqui. O projeto Me Empodera nasceu em 2018 e atualmente atende cerca de 150 crianças e adolescentes em duas unidades de ensino da cidade e também do estado do Maranhão. Elas recebem aulas de Westling, de inglês e integram atividades que promovem empoderamento feminino. No evento realizado essa semana, os participantes tiveram a oportunidade de fortalecer os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, por meio de palestras, interações culturais e um torneio lúdico de Westling. O secretário municipal de esportes prestigiou o evento e destacou a importância de iniciativas como esta. Hoje, nós, da iniciativa do Poder Executivo, fazemos de tudo para poder ser parceiros dessas organizações, para que a gente possa entregar ao nosso munícipe, às nossas crianças, projetos importantes como esse. Projetos que realmente agregam a cidade, agregam as nossas crianças e fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor para as crianças do município. A Unipar Carbocloro, empresa que busca se integrar à comunidade por meio de projetos e ações relacionados à sustentabilidade e ao desenvolvimento humano, também é um dos apoiadores do projeto. Nós vamos patrocinar o projeto na sua totalidade. Essa oportunidade vem com o avanço da nossa diretriz de sustentabilidade, que definiu o desenvolvimento humano e o saneamento como pilares para o investimento social privado na empresa, nos próximos 10 anos. O Me Empodera, esse projeto em particular, faz parte de um conjunto de projetos sociais que a Unipar vai patrocinar entre 2022 e 2023, que contam com o investimento da ordem de 11 milhões de reais. E, de fato, o Me Empodera tem colhido os frutos de suas ações, que refletem de forma positiva na vida de seus assistidos, como afirmou Júlia Silva, uma das primeiras participantes do projeto. Eu não me sentia bem e lá foi uma descoberta para mim. Acho que lá me fez mudar a minha percepção, né, de olhar o mundo e de olhar a si mesma, até porque eu não gostava de mim. E me fez abrir portas para um novo mundo, né, uma coisa diferente que eu nunca tinha passado na cabeça, que um dia isso ia acontecer. E sobre o evento, será que a galera curtiu? Eu achei muito legal, já faz um tempo que nós não fazemos um evento desse. Eu gostei muito desse evento. E você, o que achou? Eu achei muito legal, muito divertido, eu gostei. É minha primeira vez, na verdade eu fiz ontem, só que eu não quis dar entrevista, aí eu só dei hoje. Eu achei muito legal, mas também o importante é só brincar, não é ganhar. Eu achei legal, uma brincadeira muito, muito boa e é isso. Eu achei muito legal também, várias coisas, vários treinos, também achei legal a medalha, a luta, eu gostei muito desse evento. E eu espero que continue ainda mais. E nesses dias, assim, de evento, a primeira coisa que bate é muito cansaço, mas a segunda é paz. Eu me sinto um pouquinho em paz. Um pouquinho em paz de ver o sorriso, de ver a resposta dessas meninas em algumas atividades muito importantes que a gente faz e ver o quanto elas estão se desenvolvendo como seres humanos, as meninas e os meninos. Então, dar um pouquinho de paz, eu acho que é o melhor.